Oi pessoal, hoje é a mais esperada, a gravação que a gente falou que ia fazer da bala das balas finas A gente vai estar experimentando cada uma pra saber o sabor dela, né Lola? É, a gente vai começar a percurar essa daqui A melanciazinha, qual o sabor que ela tem Vamos lá saber Eu nunca acerto a ver esses negócios Aí, a gente vai saber agora E ela é chiclete Hum, delicioso Sabor melancia Ela é doce por fora E azedinha por dentro, ela tem um pozinho dentro, meio azedinho É chiclete, mano E também tem mais a banana Que banana Bora abrir também pra saber como é Ela é maravilhosa, tá vendo, pessoal? Agora é saber o sabor dela Espera aí que eu vou fazer com vocês juntas mais Hum, essa é uma delícia Ela é docinha, docinha por fora E me azedinha por dentro E tem sabor de banana mesmo Maravilhosa Você gostou? Qual que você não gosta aí? Me fala qual que você não gosta Eu não gostei Você não gostou da de banana não, Fui? É mesmo? Eu gosto Vamos experimentar esse Vamos experimentar esse, ó Essa é a mora É, a mora Essa daqui eu nunca experimentei Eu também Agora eu vou saber o sabor dela Você quer a roxinha ou a vermelha? A roxinha Olha como ela é Não gostei muito, não É um granulado por fora Crocante Uma gelatina por dentro Azeda também É Mas é boa Eu tô comendo no roxinha No roxinha? Temos esse também Que é Os beijinhos Tá vendo? Que lindinha Mas não é Ei, mamãe Tomei pra estrada Boa, pessoal De todas Esse aqui Não sei se é essa daqui Mas essa daqui é a melhor que tem É a beijinha Saborosa Por dentro e por fora Não é dura, não Mas tem assim nessa Tem o famoso marshmallowzinho Tem o famoso marshmallowzinho Pode fazer com a minha decoração Tá vendo, pessoal? Que linda Que porquê Ótimo Maravilha Parece que você tá comendo nada Mas saborosa Muito boa Lola, não Lola, não gostou Você não gostou? Não Eu só Vou experimentar esse Esse aqui É do Lucas Neto Tá vendo? É chiclete Tutti-frutti Vamos ver como é que é Que eu nunca vi também Ah, pessoal É daqueles chicletezinhos Que a gente faz tatuagem Tem quando você Cola no corpo Quando você Quem já foi criança sabe Quem é criança já comprou Daqueles mais simplesinhos Vamos abrir pra ver Como é dentro Qual é a figurinha De colar na De colar no caderno Olha o que eu peguei Bem a foca do Lucas Neto Como é que a foca faz, Lola? Ó Como é que a foca faz? Mostra aí Faz? Uh, uh Só comendo Chiclete de tutti-frutti Abra aqui pra mim E o adesivo Muito, muito gracinha Gostei de dar a televisão Mãe, bota Bota aqui É de colar no caderno, mãe Aqui é muito antigo Isso aqui, pessoal Mas é maravilhoso É de colocar no caderno Então Esse foi o chiclete Normal, simples Simples Como Outros chicletezinhos Que a gente compra Vai ser saboroso E esse foi o vídeo Lê, Lola Espero que vocês tenham gostado Se gostou Lola tá aqui animada Pra comer chiclete pra Neto Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva no canal E vai ter mais videozinhos De doces E mais videozinhos surpresas Pela frente Tchau 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 Tchau